A TV Menorá apresenta Deus fala com você? Um programa com mensagens contidas no devocional Mesa dos Pães para sua edificação e reflexão de vida. Assista agora. Constrangimento O constrangimento causado pelo amor de Deus por nossas vidas deve nos motivar a buscar a Deus todos os dias. A atitude de Deus de entregar o Seu Filho em favor de nós, pecadores, deve nos impactar a ponto de nos entregarmos totalmente a Ele. Em 2 Coríntios 5,14, está escrito Pois o amor de Cristo nos constrange. Devemos aceitar a Palavra de Deus sem questionamentos ou dúvidas, pois o amor de Deus é o suficiente para nos levar a viver pela fé. A pessoa e a obra de Jesus aqui na Terra nos manifestou grande humildade. Leia em João capítulo 4, versículo 34. Jesus era a personificação da humildade e da mansidão. A nós cabe somente nos constranger e decidir acolher a Palavra de Deus em nosso coração para modificar o nosso viver e passar a realizar somente a vontade divina. Enquanto não buscarmos a humildade em Cristo, seremos frustrados e derrotados como cristãos. Que Deus abençoe você nesta busca diária. Deus fala com você?